Fala galera apaixonados por miniaturas e carros eu sou Leandro e vocês estão no canal Minis.car galera hoje estamos aqui vamos mostrar este belo Gol contar um pouco da história dele assiste o vídeo na íntegra que tá muito bacana vai ter várias surpresas várias surpresas ao decorrer do vídeo e este carro para mim é um carro muito especial também claro além do proprietário que nós já vamos chamar ele aqui porque esse carro claro não especificamente esse né galera mas este modelo de carro é foi o primeiro carro que comecei a dirigir quando eu tirei carta em 1999 ali 2000 né na verdade meados de 2000 e era um golzinho 99 branco quatro portas e esse carro é ele era um aquele motor mil que era uma experiência desse modelo que ia mudar né para geração 4 então veio esse motorzinho mil como entre aspas um teste né em 99 para entrar depois o outro modelo com esse motor e foi um carro que na minha juventude né eu andei com ele com uns três quatro anos era do meu pai eu tenho boas recordações e eu vou trazer um colega meu é Davi vem para cá Davi sei que tá aí conosco tudo bom tudo bom beleza era Davi para quem não conhece é ele tem o fusca tem a playlist aí do fusca teresão é tudo que ele fez o fusca reforma tem vídeo também do compas que a gente fez dele ele é um amigão nosso conheço da vida desde 14 anos de idade sim desde novinho é já tem mais de 20 anos aí de amizade e ele tá com esse projeto novo gol e falando vamos lá filmar quero te mostrar meu gol e eu vou deixar ele contar a história Davi conta para a galera aí a história do gol porque que você quis esse gol eu sei o porquê ele quis esse gol na verdade é é uma história por trás gol é um irmão do gol né você que uma perua do gol né que ele também fez parte da vida dele ele comprou esse gol porque lembra muito esse carro mas eu não vou contar não que vai contar ele vai contar o ano do carro um pouquinho da história porque que ele quis pegar esse gol conta para a galera aí Davi olá galera tudo bem com vocês bom esse gol aqui ele é um gol CLI 1.6 1995 né e é um carro um gol bola é a gente eu sempre gostei dos carros bola né e me lembra muito da época que eu tive um gol um gol não uma Paraty né 1998 é ela era bola assim também né desse mesmo a mesma frente e só que ele era um verde um verde mais escuro né e eu e foi um carro que foi muito legal foi um foi o meu primeiro carro né é então foi um carro que fez muita história aí nos anos 98 99 foi quando eu tive esse carro né é eu gostava tanto do da Paraty né que é eu cheguei a ter um gol geração 3 cheguei a ter também um um gol quadrado mas eu queria muito voltar a ter um gol bola né ou uma Paraty bola só que esse esse gol aqui em específico ele surgiu assim de uma maneira que hoje em dia é difícil você encontrar um gol um gol quadro um gol bola sem no estado que tá isso aqui mas conservado e tudo e eu ficava procurando pela internet e o preço também não era um preço muito atrativo né que esses carros hoje estão muito valorizado tá subindo bastante tá subindo muito preço de carro usado né e é um tempo eu é de busca na internet tudo eu achei esse é esse modelo aqui perto da minha casa uma agência perto de casa pela internet fui lá olhar gostei do carro na hora que fechar o negócio e peguei ele já estão com ele aí já vai dar para fazer um ano que eu tô com ele e resolvi mexer fazer um projeto e a gente já conseguiu já fazer um bom trabalho nesse carro então essa é a história assim ou a história que é o meu sonho era voltar às origens tipo voltar a ter um carro mais ou menos equivalente ao outro carro que eu tive no começo procurei um aparati não achei um aparati no no jeito que eu queria e achei esse gol que eu adorei e vou ficar com ele é isso aí tá um barulho aqui mas a gente vai dar só um tempinho já volta de novo vamos mostrar detalhes o Davi vai contar um pouquinho que ele já fez com esse carro aguarde aí o Davi conta então um pouquinho para nós aqui a gente já vai estar mostrando o pessoal é o que que você já tem feito no carro os projetos o que falta aí aí então esse carro ele ele veio com a grade preta a gente pintou ela na cor do carro é o farol de milha não tinha mandei instalar o farol de milha é a gente fez também a parte interna né toda é no estilo ao black né pintamos todas as peças internas e pintamos também o painel e colocamos um banco de couro né com aquele tecido do gol gti né ficou muito legal e a gente tem mais projeto pela frente aí de da parte externa né de fazer um uma visão melhor do carro assim com relação a frisos né a gente ainda não decidiu exatamente como é que vai ficar né mas o carro do jeito que tá o carro tá muito bom provavelmente fique desse mesmo jeito né é roda também eu tenho intenção de futuramente trocar né a gente tá com uma roda orbital e eu tenho intenção de colocar aquela roda modelo gti né também a do 17 e quem sabe colocar uma fixa aí um ar né um kit a ar aí né turbão você pensa também pensa em colocar futuramente não tão próximo motor dele é o que é o que é um ponto seis um ponto seis um ponto seis ali e ficar legal turban hein galera não não é nem questão de acha que pra racha competição nada disso mas só de ter o prazer né escutar o barulho do turbo né relembrar o passado é muito legal sim sim eu sou bem de boa assim um curto muito ficar atirando um racha essas coisas mas é para ter um carro com uma potência maior que você fazer uma exibição assim de um motor mais potente acho que legal eu gosto bastante sim sim o som do carro é outra coisa também né mas essa é um projeto que eu tenho futuro né não é um projeto próximo projeto que eu tenho agora é mais estético né deixar o carro bonitinho deixar uma boa aparência né um carro bem legal e os seus planos vai preparar nesses dois essas duas relíquias relíquias né da volkswagen vai adquirir mais alguns aí futuramente quem sabe né por enquanto é esse é o projeto que eu tenho não por enquanto eu tenho o fosca lá né como vocês já acompanharam né quem não acompanhou pode ver lá no canal na preguiça aí ele vai colocar aí na descrição mas e o gol né até porque é um gasto bem bem considerável né então a gente faz conforme dá a gente vai falar né é bom assim como você contou mais ou menos o que você fez de reforma galera ele pintou né ele mesmo galera ele mesmo pintou o teto do carro é o carpete trocou o console do carro a gente vai mostrar para vocês ficou muito bacana e foi ele mesmo que fez detalhe que o console é o console do golfe mk3 né é coube certinho também lá no espaço do da do gol e eu fiz uma adaptação né com parafusei para ele ficar bem alinhadinho para ficar bem fixo né para não ter perigo de escapar então ficou bastante legal ficou muito bacana o a parte interna do carro vocês vão ver a galera como ficou muito bacana aqui foi ele mesmo que colou o tecido fez pintou aqui de preto e se usou usei uma tinta spray fosco né é da marca colorgin né que foi uma marca que eu pesquisei aí eles indicavam muito esse tipo de tinta para poder fazer fazer a pintura ali né e ficar boa né mandou fazer o banco na tapeçaria alemão olha como ficou bacana galera o painel aqui se chegou pintar também de preto ou não também e olha que bacana ficou interna e aqui ele tá com a com as rodas orbital que ele vai trocar futuramente e aí o farolzinho pessoal chama de neblina né que ele colocou também o farol de milha colocou e a interna como ficou galera ficou muito top E aí E aí o console do Golf e coube direitinho ó do MK3 olha que bacana deixa eu até ligar a luz aqui para vocês ó ó ó o console do MK3 do Golf e ficou muito legal projeto muito legal mesmo e aqui o teto ó mostrar para vocês ó tudo preto ele ele mesmo pintou as colunas as colunas ó e tudo pintado galera tudo black mostrar porta-malas para galera que você fez também ele forrou fez forração no porta-malas com muito legal sãozinho de praxe e aí e forradinho burro bonito né galera tudo bem arrumadinho é isso aí galera eu espero que vocês tenham gostado desse projeto do nosso amigo Davi segue lá nós nas redes sociais Davi Lima arroba Bess não, Davi Lima, underline Bess segue lá no Instagram galera, quem quiser conhecer, ver mais um pouco também, tem o do Fusca Terezão lá no Instagram, quem quiser curtir dá uma olhadinha lá, tem umas fotos bacanas também, de encontro, evento que nós vamos também isso aí galera, obrigado por tudo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo fiquem com Deus e até o próximo, tchau tchau fui Tchau 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 Tchau